Olá pessoal, você está no canal Joel Portões e Soluções. Hoje mostraremos para vocês como ativar a função pausa ou fechamento automático na central CP4010, que acompanha a maioria dos produtos da NICE que está no mercado nos dias atuais. Lembrando que para utilizar esta função é necessário você ter um sensor de barreira chamado de fotocélula para evitar acidentes. Bom pessoal, vamos aqui, agora retiramos o jumper, deixamos ele aberto, em seguida pegamos uma chave onde está escrito feche barra alto, giramos para a direita, lembrando que no mínimo não está ativada, a partir do momento que movimentamos até o máximo que é 2 minutos, ela ativará a função, caso você não queira pode deixar no mínimo que não funcionará, estará desativada. Caso queira em torno de 1 minuto, por exemplo, deixe aproximadamente no meio, 2 minutos no máximo. Se quiser em torno de 15 a 30 segundos, pode ser ali 1 terço, 1 quarto do trimpote, vai depender do que você precisa. Lembrando, temos mais vídeos no canal que fala sobre esta central eletrônica, segue os cards acima aí. Valeu pessoal, um abraço, se inscreve em nosso canal, deixa o seu like, compartilhe nossos vídeos, e não se esqueça de ativar o sininho, que é muito importante, pois quando postarmos vídeos novos, o YouTube notificará. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.